Ele estava aqui agora mesmo! Marte, onde você está? Aqui está uma bela banheira! Arden, traga água aqui! Pode ligar! Mais água, Arden! Stacey, pronto! Traga ele! Agora mesmo vamos lavar você! Oh não, Arden! Eu esqueci a toalha! Segure ele! Segura, segura! Faça você mesmo! Agora estou pronta! Onde está o Marte? Ele estava aqui agora mesmo! Marte, onde você está? Olha, essa é uma piscina! Isso é uma toalha? Ele vai nadar agora mesmo! Eu tive uma ideia! Não o coloque no chão! Ok! Oh Mia, o que você está fazendo? Espere, espere! Shampoo! Onde está o Marte, Arden? Você está tão distraído! Pronto! Pronto! Vamos nadar! Stacey, eu sei do que ele precisa! Mia! Pegue isso! Você está feliz agora? Sim! Ok! Vamos nadar agora mesmo! Tchau, tchau! Tchauzinho!